Boa, vou esvaziar os bolsos porque eu fico mais à vontade. Tá, eu vou esvaziar o meu também. É, esvazia, quem você fica mais? Sabe o que eu vou fazer também pra ficar à vontade? Boa, vou tirar o tênis. Não, tênis vou ficar à vontade porque na minha casa não vou ficar à vontade. Nossa, agora eu tô à vontade. Oi, eu sou o Mauro e hoje eu tô aqui junto com o Christian Figueiredo. Qual é que você tá, meu parça? É um prazer. Tá nervoso? Eu tô porque hoje não é... é... é Trupa 87! Ai! É, eu não tenho muita graça, na verdade. Eu não tenho. Só sei se a gente for engraçado de verdade. Porque graça mesmo é de novo. Não, é um vídeo genuíno. Onde é... de forma genuína... É mais genuíno do que eu genuíno mesmo. Porque nos outros a gente foi genuíno só que sendo engraçado. Isso, exato, exato. Agora, na real, vai ser eu fora das câmeras e você fora das câmeras. Eu tô tentando... você percebeu? Eu tô tentando não olhar pra câmera pra fingir que eu tô num bate-papo com vocês por fora. O negócio é o seguinte. A verdade sobre o Christian Figueiredo é que agora ele é o novo pai do YouTube. Ah, tem isso aí. Eu achei que você ia abordar isso lá pra frente. É, pra avisar que o meu livro já tá vendendo. Esse é bom. O livro já tá na venda, então o link tá aí na descrição, tá? Pra você comprar o livro das 7 maravilhas do mundo moderno. Várias viagens, várias fotos incríveis. Primeiro link na descrição. Você entra lá no site do Catarse, você apoia o projeto. Você pode comprar os brindes também super legais lá. E aí? O Mauro Pelo Mundo. Mauro Pelo Mundo. É o guia do Muxilheiro Terráqueo em busca das 7 maravilhas do mundo moderno. Dá uma olhada lá, apoia lá que tá super legal mesmo. É, você é a pessoa que eu conheço há mais tempo na internet, não de conhecer pessoalmente, mas de conhecer, tipo assim, das pessoas que eu conheço hoje em dia de YouTube, você é a pessoa que eu conheço há mais tempo. Ah, isso. Porque eu te assisti em 2010. Cabelão. A galera comparava o Mauro com o Mico, mas ele não gostava de mim. Não, então era a chacota, na verdade. Era a chacota. Você era a chacota. Eu era o motivo da chacota. Porque lá na escola os caras assistiam os vídeos. Tinha o Caimora, que fazia uns negocinho meio maluco. Mr. Guitar Man. Que era da hora. Mr. Guitar Man, vagasóides. E aí tinha os vloggers que iriam bombar também, que era você. E isso? Mas a gente encontrava os seus bagulhos. Mas você lembra da panelinha toda da galera ali daquela época? Não, eu lembro que a gente conversou. Tinha o Mr. Mendigal. Mr. Mendigal. Canal Win. Choque do Mamilo. Luiz Possari era dessa galera, só que ele bombou porque ficou amigo do Cauê, lembra? Eu lembro, lógico que eu lembro. Tinha o... Quem mais que tinha, velho? Tinha aquele cara que fazia as mágicas na Torre Eiffel, lembra? Que era o mágico. Fazia uns vídeos mudos. Que era um francês, amigo do Mr. Guitar Man. Que a gente trocava box. Lógico que eu lembro. A gente chegava na época, em 2010, era assim, pra divulgar os bagulhos, você chegava na DM do YouTube, que tinha DM no YouTube. O YouTube nem era fodado, né? E você mandava inbox pra galera, por DM, e falava assim, vamos trocar box? Box for box. Box for box. Aí o cara via lá, ah, o cara tem 10 mil inscritos, eu tenho 8 mil, vamos trocar. Aí colocava ele nos canais indicados dele, e eu aqui, aí eu trocava público com a França. E sabe o que acontecia? Nessa época, quando você clicava no botão de se inscrever no canal do YouTube, você se inscrevia em todos. Jesus, eu lembro. Eu lembro que um dia eu fui pra box do Zé Graça. Você foi pra box do Zé Graça? O Zé Graça me deixou 30 dias na box dele. Que ano? 2010? Meu canal foi pra 10 mil inscritos na hora. Ele tinha tipo 100 mil, não tinha? Sei lá, eu tinha 2 mil, eu fui pra 12 mil. Você foi com o Zé Graça? O Zé Graça fez box comigo, porque ele falou, olha, eu gosto do seu conteúdo. O Zé Graça foi um dos primeiros a apontar, da internet a apontar, ele falou assim, ah, eu gosto do seu conteúdo, vou te dar box aqui. Mas você, o que você fazia nessa época? Era aquela época que você saiu na... Os vlogs que você era zoado por ser parecido comigo. Então, eu... Era 2010, eu tinha 15 e o Mauro tinha 13, 14? Tinha 13, tinha 13. Aí os amigos dele olhavam pra ele e falavam assim, ah, você parece o Christian Figueiredo. É, mano, o amigo meu uma vez ele te viu no Shopping Ibra Poera comendo o Subway. Com a roupa do seu canal. Oh, ele falou, meu pai fazia pra mim as roupinhas. É, aquelas que ele vizinho do cabelodinho que você tinha as capas assim, ó. Isso! Então, nessa época aí, eu assistia você e você fazia aquele concurso do Eu Fico Louco. Quem é o melhor, que as pessoas tinham que mandar vídeos pra mim falando, Louca! Eu fico louco! Exato! E aí tinha aquela mulher que foi a vencedora do bagulho. Que foi a vencedora do concurso. Eu leio até da vinheta, que era assim, ó. Pã! Pã-nã-nã-nã! Pã-nã-nã-nã-nã-nã! Aí aparecia várias facetas suas assim e tal, aí de repente ficava tudo louco. E eu que fiz aquela vinheta? Você editava tudo naquela época lá? Eu editava todos os vídeos, Maurinho. Aí vocês ficam me zoando que tem editor e tudo mais, mas isso agora é por causa da demanda, que é muita coisa. Mas naquela época era tudo eu, pô. Mas quando foi? Tudo! 100%. Quando foi que você parou de editar seus vídeos? Qual foi a última vez que você abriu o Sony Vegas? 100%! Pra fazer o corte, renderizar, subir, fazer a thumb... Porque os primeiros editores eu editava por cima da edição dele. Pra ficar exatamente o que eu queria. E agora eu tô com uma equipe que tá exatamente igual ao que eu gosto há três anos. Então, 2018... Exatamente. Não fiz matemática. Você faz muito tempo que já tá no YouTube. Vai fazer oito anos. Nove anos já. Nove anos. Eu tô no YouTube também. Mas é que faz... Mas você tem que fechar dez anos. Dez anos! Eu já fiz dez anos de YouTube já. Você já tem dez anos de YouTube? Eu posto, não nesse canal, mas eu posto no YouTube. Ah, eu também tenho dez. É o canal Mauro da Cada. Ah, o canal Mauro da Cada só em 2022. Mas eu posto vídeo no YouTube desde 2007. Boa. Tipo, eu subo vídeo no YouTube toda semana desde 2007. Eu acho que eu postei ali por aí. A gente começou junto, Maurinho. A gente começou a nossa fissura de produzir conteúdo junto. Então, eu postava sem compromisso. Fazia os vídeos do Jack Shearer lá lutando e soltava. Eu lembro. Os seus vídeos tinham qualidade de imagem, de edição. E eu falava, caramba, como que eu já... Eu te conheci bem no começo também. Aí eu falava, caramba... Mas quando é que eu vou chegar perto do Mauro? Mas quando foi isso? Foi na época que o Júlio te encontrou no Eupix? Pessoalmente, sim. Mas na época do Box for Box a gente já se conhecia. Um já ia olhar o canal do outro já. Porque você é grande no YouTube e faz tempo. Tipo, você sempre esteve em contato dos caras grandão, não é? Ou você ainda pagava um pau de pau? Tipo, a primeira vez que você conheceu o PC Siqueira na época lá. O PC, o Cauê, tá ligado? Eu era fissurado no mundo do YouTube. E eu lembrei aqui que quando eu zerei, eu falei assim, caramba, acho que é isso. Acho que eu cheguei no topo, assim, dos caras? Olha que viagem. Quando eu gravei, acho que a primeira vez com o Felipe Neto lá no Rio, da época que ele fazia os vídeos lá. Não faz sentido que eu era fã, que ele usava o óculos escuro e tudo mais. Era essa época, o PC Siqueira, 2014, que eu gravei também. Eu falei, caramba, porra, tô gravando com os caras que eu assisti em 2010, em 2014 e 15. Cinco anos depois, a gente tá tipo, lado a lado, produzindo uma parada. Saca? E isso que caiu a ficha, eu falei, caramba. Nossa, e agora, peraí. Eles eram uma referência pra mim dentro do YouTube. E agora? Eu vou olhar pra quem? Saca? Eu assistia todos esses caras, mano. Assistia o PC, era a maior fã do PC. Assistia todos os judíos. Cauê assistia também. Assistia o Mr. Bitar. Assistiu ou assiste? Porque todos os canais se repaginaram e estão fazendo conteúdo ainda. Porque agora a gente tá numa vida corrida que a gente também não assiste tanto vídeo, mas... É porque na época só tinha os caras, né? Mudaram os gostos. É, né? Isso é... Tinha, sei lá, cinco caras bombados. Onde a Kéfera... O Maurinho falou que era falta de opção. Queria assistir a vocês. É, não. Não, você entrava no YouTube, na home... Não tinha muita opção. Assistia a Kéfera mesmo. De brasileiro tinha cinco YouTubers. O PC é... O Não Salvo, o que fazia o La Fênix. O Não Salvo. Lembra? O Não Salvo é o Não Salvo. Isso em 2010, porque assim, a gente era menor em 2010. Quantos anos você tinha em 2010? Em 2010 eu tinha 15. Eu tinha 13. Então, tipo, mano, os caras que tinham 25 anos e tal, os caras eram muito descolados, assim. Por isso que a gente pagava um pau. É verdade, né? Era o adolescente olhando pra um cara mais velho que fazia sucesso virtualmente. Que era pra onde todo mundo tava olhando, que era o virtual. Então, aí eu vi o PC Siqueira fazendo os vlogs dele lá. E aí ele pedia sushi no delivery. Eu falo... Oi! Oi, ele pediu sushi! Ele vai terminar de gravar o vídeo e vai pegar o sushi lá embaixo. Eu lembro que ele fazia uns vídeos indo pegar pizza. Falando assim, ó aí, ele vai comer uma pizza. Três da manhã. Quarta-feira, três horas da manhã. Então, gente, três horas da manhã, tô pedindo aqui uma pizza. Ele ia lá e filmava o cara e pegava pizza. Eu falava, nossa, ele come pizza três da manhã numa terça. E eu assistindo isso e indo pra escola do outro dia de manhã. Eu pagava um pau. É que nem eu pagava pau pro pânico também. É um cara mais... Ah, óbvio. Eu pagava um pau pro pânico, mano? Tipo, todos esses caras muito loucos, muito doidos. Sim, sim, sim. Mas aí você conseguiu o primeiro milhão de inscritos, eu te assistia. Não, e quando bateu um milhão, aí a história mudou. Porque aí parece que eu comecei a ver que o YouTube tava virando um... A galera tava olhando pro YouTube de forma diferente. Não, e isso faz muito tempo já, meu chapão. Fazer cinco anos. Cinco. Faz cinco. Cinco anos, parceria. Nossa! Que eu raspei a cabeça, escrevi, eu fico louco no braço. E falei, caramba, mãe, tô saindo de casa, vou morar sozinho. Então, eu te assistia desde sempre, mas é porque era você que tinha no YouTube também na época. Eu assistia quando você tinha parceria com... Yutoba. Yutoba TV. Yutoba Apresenta. E aí entrava o seu vídeo. Eu não fico puto com esse negócio de não sei o quê. Com aquele fundo dos memes. Sim. Tinha o fundo dos memes aqui atrás. Fundo dos memes, fundo vermelho. Tinha o quadro do... Pode... Vim te comer? Tinha o Dá Pra Vim te Comer. Épicos da Semana. Épicos da Semana. Urbanoide. Urbanoide eu não assistia. Não sei o quê que era. Era vlogs de quarta e sexta sobre temas específicos do dia a dia. Esse é o nosso dia. Quando eu fico irritado com o trânsito, eu fico irritado com o farol vermelho, eu fico irritado quando o sorvete vem derretido. Coisas que eu fico puto. Coisas que eu fico louco, é. Começou com essa temática, mas depois de mil, dois mil vídeos, você fala, acabou já. Ou eu sou o chá da internet que fica louco com tudo, ou eu faço de tudo e o canal é um pouco louco porque é o eu fico louco, né? Mas eu acho que o que te deu um ganchão forte, que foi o que chamou atenção pra mim também depois, foi o Daily Vlog. Ah, sim. Porque aí é o que eu acho que o Daily Vlog que deu a chamada. Mas aí como que eu vi o Daily Vlog? Quem é o cara do eu fico louco? Ah, esse menino aqui, ó, dos deles. Aí no eu fico louco eu trazia um negócio bem quadradinho, formatinho. E aí nos deles... Aí nos deles não, pegava a câmera, tirava do bolso e vai, o que eu tô comendo, o que eu tô almoçando. Era aquilo que eu assistia do PC, indo buscar a pizza. E aí eu comecei a mostrar minha vida pra galera e começou a estourar. Aí o canal do Daily Vlog começou a bombar mais que eu fico louco. Mas é porque era muito mais direto. As pessoas queriam ver mais a minha vida do que os quadradinhos, os formatos. Eu falei, caramba. Aí eu comecei a postar todo dia no Daily. Mas é verdade isso. Ah, era todo dia mesmo, mano. Todo dia à noite, né? Eu gravava o meu dia inteiro, dava 3 horas da manhã, eu ia pro computador, editava, soltava o vídeo, sei lá, 2 da manhã, 3 da manhã, de madrugada, porque aí era fiel. Era um vídeo por dia, do dia mesmo. É tipo o final do dia, os stories tá lá. Você vai gravando stories no final do dia, o pessoal vê tudo, né? Só que ao invés de fazer os stories, eu gravava o dia inteiro, juntava as partezinhas e... Tanto que a galera falava, Cris, o que você tá filmando aí? Não tinha essa parada, é Daily. E aí a pessoa sabe o que é. Em 2014, 13, ali, eu falava, o que você tá filmando aí, Cris? Aí eu falava, é Daily, a pessoa, o que que é Daily? Aí eu, ah, junto aqui os... É que nem juntar vários snaps, e aí eu mostro um resumo do meu dia. Mas era incrível. Era época do Snap, mano, Snap estourando, Kefra batendo um milhão de views no Snap. Não, não, não era época do Snap, não. Porque em 2014, tu não era popular. Não era popular, batia um milhão de views a... Oh, eu acho que é 2015, sim. Não é, mas vai atrás. Pode ir atrás, eu bato a perna. Eu bato a perna. Não é o pé, é a perna. Eu bato a perna. Mano, mas eu acho... Eu fazia Snap em 2014. É porque o meu celular era merda em 2014. Ah, tinha Snap sim, tinha Snap sim. Eu tenho Snap desde 2010. Aí você foi longe. É, mas lançou há muito tempo o Snap. E por que você tinha, pra trocar a birosca? É, naquela época era só pra... Achando que eu ia receber um nude com 15 anos, eu não recebia nada. Mas em 2014 eu fiz pra postar, que tinha uns views e tudo mais. Pode crer, pode crer. Eu lembro que tinha o Snap mesmo, mas só que eu não usava porque o meu celular era uma merda. Agora morreu o Snap. Olha, já sepultou o negócio. Mano, mas eu achava o Daily Vlog um negócio genial. Eu não conseguia entender no começo. E ainda manda um dia que você pegou isso. Porque você foi pioneiro no bagulho mesmo. Não, pioneiro, pioneiro não. Você e o Lira? Não, eu lembro até hoje desse. O Lira deve lembrar desse dia. O Lira deve lembrar desse dia. A gente tava lá na Santa Efigênia. Eu, o Gustavs, você sabia, o Lira. Aí eu tava filmando o Daily, aí o Lira falou, como que funciona essa câmera aí? Pequenininha. Era action, né? Aí eu falei, ah, pros Daily funciona e tal. Só pro canal principal que não é legal. Aí ele, deixa eu ver. Aí ele pegou a câmerazinha na mão. Falei, ah, então eu tô pensando em comprar uma. Eu acho que eu vou começar um Daily também. Aí hoje tá aí, ó. Eu vim antes do Lira, mas antes de mim, eu acho que o meu mundo, minha vida já fazia. Mas aí já tinha os formatos americanos, obviamente. Eu assistia canal americano. Eu já sabia o que era um Daily Vlog. Mas era um negócio muito novo. Só que era a rotina nos Estados Unidos. Aí eu pensava assim, caramba. O cara acorda, toma um café da manhã, vai no Starbucks, aí come um donut, aí vai naquela escola, aí mostra o ônibus amarelo, aí tem aquela visão do filme americano. Então eu assistia um Daily Vlog, que era um filme americano, e traduzia pra minha vida. Eu falava, legal, minha vida é acordar, é fazer isso e isso, pagar minhas contas, minha vida não é um filme americano. Mas na sua vida, se a gente for assistir hoje em dia aos vlogs, era meio sem graça. Sem gracíssimo. Só que quando eu assistia na época, eu achava genial. Era foda. Mas era porque essa visão da pessoa que ainda não tem uma vida independente, olhar pra alguém que tá começando uma vida independente e se interessar por ela. Por que ele é foda? Porque ele pede pizza às quatro da manhã numa terça. É o PC Siqueira na época que a gente tinha 15. Porque a gente morava com nossos pais. Saquei. Agora a gente não tem 15 mais, aí foi pra 18 anos, 18 você quer morar sozinha. Aí você olha pras pessoas que estão indo morar sozinhas. Você olha pro cara que come pizza às três horas da manhã. Eu tenho uma dúvida pra fazer. É a minha teoria. É, não, eu adorei essa teoria, porque eu tenho uma dúvida pra fazer que eu não sei se vai sair do negócio, mas vamos sair deles. Por que que você acha que as pessoas te admiram? Sabe? Por que que você acha que quando você posta uma foto no Instagram, tem um monte de elogio? Tipo assim, eu posto uma foto no Instagram, vem um monte de gente elogiar. E aí eu olho e penso, nossa, mas não achei que é tudo isso. Sabe? Gosto. Porque a gente tá dizendo aqui que o Daily Vlog, olhando agora, é qualquer coisa. Mas na época era foda. Eu achava muito legal. Só que pra você é rotina, pra você já era a sua vida. Agora, vamos supor, a foto que você posta no Insta. Você sabe que a sua foto tá legalzinha, mas também você sabe que não é tudo isso que as pessoas gostam. Mas por que que você acha que as pessoas gostam de você, entendeu? O que que você tem de mais? Nossa. Foi filosófica essa. Você consegue entender? Você consegue visualizar isso? Não. Porque você tá sendo você. Mas aí que tá. Eu acho que o ponto de virada é esse. A gente tá sendo a gente. A gente tá sendo autêntico. E as pessoas, acho que elas compram a autenticidade. Mas por que, entendeu? O que que tem além daquilo? Porque ela compra a sua autenticidade pura. Você é um moleque que viaja o mundo pra caralho, busca conhecimento e ela se identifica com isso. Uma pessoa jovem que quer engolir o mundo. Ah, o Christian é o quê? Pô, entendeu? Aí, as características daquela pessoa. É difícil eu falar as minhas características que as pessoas se interessam. Senão, por exemplo, aquelas caras que vai no programa prepotar mil ou outras coisas dele. Mas eu te vejo como esse cara. Tipo, você me gera interesse. Você se acha desinteressante porque é você. Mas eu me acho desinteressante. Mas eu falo, caralho, como eu posso ser desinteressante com 10 milhões de inscritos? Com uma vida dessas, com tudo dando certo na minha vida. Eu não, entendeu? Mas é legal porque é uma cobrança diária sua. Eu tô me achando desinteressante. Eu tento ser... Eu preciso fazer algo pra não ser desinteressante. Então, eu tento ser interessante pra mim mesmo. Mas é a seja do ser humano. Porque se a gente tivesse sentado aqui falando, eu sou foda. Aí uma hora, aí todo mundo te passa. Acabou a vida. Eu acho que é legal. É legal você achar desinteressante. Você fala, agora eu vou ser interessante. Pra você mesmo. Pra mim mesmo? Porque você tá se aprovando pra você mesmo. Sim, porque a maioria das pessoas, não sei se a maioria das pessoas, mas algumas pessoas fazem tipo assim, eu vou jogar pra você uma coisa pra você me forçar e eu ser interessante. Então, tipo assim, Cris, ano que vem eu vou ter uma Ferrari, ó. Então, eu prometi pra você, porque essa cobrança vai partir de você. Tipo, eu prometi pro cara que eu vou ter uma Ferrari. Então, eu vou ter que ter. Exatamente. Você não tá prometendo pra ele mesmo. Você tá prometendo... Exatamente. Você tá prometendo pros outros. Exatamente. E o negócio é você prometer pra você mesmo. Porque aí você vai destruindo os seus desafios, entendeu? Exatamente. Mas é legal essa cobrança que a gente coloca na gente mesmo. Mas são metas nossas. Porque as pessoas têm as metas delas e elas tão olhando pra gente falando assim, pô, que... Tudo bem, eu vou gostar dele do jeito que ele for. Então, porque todo dia à noite, assim, eu entro nessa brisa. Eu vou lá, eu vejo meu filho do Insta de dormir. Aí eu olho e falo, olha esse cara, mano. Mão cara X, cabelo tudo bagunçado, olha o óculos bizarro. Eu também. Aí eu olho, essa foto tá má enquadrada. Tipo, mano, grande coisa, cara. Sempre quando eu entrei nessa, quando eu fui morar sozinho. Eu fui morar sozinho, aí eu deitei ali na minha cama, tava lá, pô, do meu apê. Falei, caramba, agora caiu a ficha. Eu tô, eu saí da casa da minha mãe, pra viver de um bagulho incerto, né? Em 2014 ali, de uma parada incerta. Ah, na primeira vez que você dormiu fora do apê? É, primeira vez que eu dormi fora da minha casa, da casa da minha mãe. Eu dormi na minha cama. Foi zoado? Tipo, uma cama casal pra mim. E eu dormi numa cama solteiro num apartamento desse tamanho com a minha mãe. Aí, de repente, nossa, eu tenho um apê pra mim, pra produzir, pra ser eu mesmo, pra gritar. Aí eu lembro que eu dei um grito. Tipo, eu dei um gritão no meio do quarto. Tipo, aaaaaah! E eu falei, caramba, ninguém vai vir me questionar, porque eu moro sozinho. Tá, e aí você... E aí eu falei, peraí, mas como que eu construí tudo isso aqui? Essas pessoas gostam de mim. Mas por que elas gostam de mim? O que que eu sou? Aí eu comecei a entrar numa nóia de como que eu tava, né? Por que gostam de mim? Tipo, eu só tenho isso porque tem uma galera que tá acompanhando o meu trabalho, mas por que eles gostam de mim, realmente? E eu fiquei nisso, naquela idade, quatro anos atrás. E aí, naquele dia eu cheguei à conclusão que era um lance da gente estar sempre... Né, pô, peraí, eu não tô chegando lá. Eu... Tá tentando ser melhor pra assistir. Me perdi no raciocínio. Não, mas assim, ó, eu fico pensando, será que o Paul St. Maloney, eu sempre entro no Paul St. Maloney, será que o Paul St. Maloney, ele pensa, mano, por que que os caras gostam de mim? As minhas músicas estão mal cantadas. É o alto julgamento do Paul St. Porque ele tá num ciclo social de pessoas que cobram dele que ele seja aqui. Eu acho que ele já ouviu tanto ele mesmo, ele sabe as falhas dele, né? Eu acho que nenhum artista é 100% feliz com o que faz. Por isso que ele tá sempre naquela sede de continuar buscando ser melhor. Que nem eu, quando eu gritei lá no meu apartamento, falei, por que gosta de mim? Acho que é por isso que é isso, é ser espontâneo, é ser o mesmo e vou continuar fazendo isso. É, mas eu fico pensando assim, mano, só você sabe os seus defeitos, eu acho. Só você sabe as suas fraquezas. Sim. E aí, por isso que você fica, você mesmo bota essa balança da sua fraqueza com a sua força. Só que o mundo exterior, ele só vê o melhor de você. Tipo, o meu Instagram, eu só vou postar o filé do filé de mim. Sabe, você nunca vai postar uma fragilidade sua. Você falou exatamente o ponto positivo. Era exatamente essa brisa que eu entrava no meu daily vlog. Porque eu parei um tempo com o meu daily vlog, aí eu tô voltando agora, porque tá começando uma fase de pai, né? Tudo mais. Mostrar um novo capítulo da minha vida, mas depois que eu mostrei por 4, 3 anos tudo da minha vida, tem uma hora que não tem mais o que fazer. E aí que entra a questão. Cris, você só mostra o lado bom. Não é um reality. Então, 7 dias na semana você tá feliz. Você tá pagando contas felizes e você não tem nada pra resolver com uma... Entendeu? Coisas chatas. Pra você não ficar triste, você não ficar chateado. E aí eu falei, caramba. A galera quer assistir tudo da minha vida, realmente. Eles querem saber se tá pagando contas felizes. E aí eles começavam... E eu acho que as pessoas querem mesmo, mano. Querem, a gente não quer mostrar. E você começa a mostrar todo dia você, tipo, agora tem stories e tudo mais, os artistas começam a se aproximar mais dos fãs, né? E eu acho que quando eu me mostrava em daily e tudo mais, o lance era aquilo. Nossa, Cris. Você não tá muito bem, né? Aí eu falo, caramba. Pera aí, eu fui gravar um vídeo tentando parecer que eu tô super feliz, mas... E o pessoal sacou? E o pessoal sacava, porque era todo dia, Maurinho. Era segunda a domingo. Mas tinha época que você ficava malzão e gravava uns vídeos? Ah, eu falava, cara, uma hora eu vou precisar parar. O daily. Porque já tá me invadindo muito. Não, porque são quatro anos, eu mostrei tudo. Eu só vou voltar ao daily quando tiver a nova fase da minha vida. Ou uma nova fase que eu queira mostrar. Que agora tá chegando, eu tô tendo tesão em gravar daily. Porque é uma nova fase, eu tô falando de coisas novas. Eu vou falar por quatro anos que eu pago minhas contas, e que eu tenho que resolver coisas do dia a dia, e que eu pago o IPTU, e que agora eu fui morar sozinho, e o aluguel, e aí se mudança, valor de imóvel, valor de aluguel. Coisas, eu já falei de tudo isso. Então, teve a temporada 1. Teve a temporada, saí da casa da mãe, teve a temporada que eu saí da casa da mãe. Tem a temporada mais zoeira, que a gente gravava uns vlogs zoando. Temporada namorando, temporada solteiro. E aí, é isso. Mostrei tudo da minha vida. Eu amo isso, eu amo tudo que eu postei. O seu diário, na sua vida, tá no YouTube. Tá na minha vida, tá no YouTube. Oito anos. Sua vida tá na internet, mano. O pessoal pode acessar lá, quem foi que namorou o Cris? Você também. Não, mas o meu nem tanto aconteceu. É verdade, é verdade. Porque o Daily Vlog, eu consigo ver o passeio que você fazia, o que você comia, com quem você ia e tal. É verdade, é verdade. Às vezes você poderia não mostrar tudo, mas mostrava uma grande fatia do negócio. Sim, não, mostrava quase 100%. O seu diário tá na internet. O meu diário tá na internet. E aí tem esse bagulho, vai, do Stories, por exemplo. E aí o artista, as pessoas na real no Instagram, é porque hoje em dia o Daily virou Stories, né? O pessoal nem faz Daily mais, dá preguiça que você tem que editar e tal. Você só filma lá 15 segundos e vai soltando o bagulho. Você soltava o Stories e fala, ué, pronto. Mas aí, mano, no Stories eu acho que ainda rola esse negócio. Na verdade não é que é a questão da rede social, é a questão das pessoas mesmo. Porque você pergunta pra pessoa, ei, tudo bem? A pessoa vai falar tudo bem. Ninguém vai falar que tá tudo mal. Então no Stories o cara, eles também ainda, eles também, a gente ainda tenta mostrar o nosso lado bom sempre. Então você vai gravar o Stories, você não vai gravar tipo assim. São 15 minutos. Você vai gravar assim, ó, pra você pegar um ângulo melhor. 15 segundos de positividade que você vai passar ali. Tipo, o que que eu quero mostrar? Quero mostrar que eu tô bem? O que eu quero mostrar, mano? Exatamente, é poda. Eu sempre que eu vou postar em Stories eu dou uma podada em mim mesmo. O Ted mais ainda também, né? Opa. É, não, não vou nem falar do Ted, mas eu faço a mesma coisa. Eu também faço. Mas lembra aquele dia lá do futebol que eu fiquei postando se compensa? Isso. Se postar em Stories eu falo, peraí, será que eu... O que que a galera tá pensando no que eu fiz isso aqui? Então, o que que compensa aqui? Será que eu tô com muita olheira? Será que eu achar que eu tô cansado? Não, peraí, por que eu tirei a blusa aqui? Como o Maurinho, ele se trocando no vestiário lá da Copa dos Youtubers, ele... Será que vale a pena eu postar esse vídeo sem blusa aqui? Não, não, peraí. Aí eu tava me trocando, falei, será que... Aí já tava postado, aí duas horas depois ele... Não, será que compensa tá no ar isso aqui ou eu apago? O negócio lá com sem me ouvir o Jali, não, vou apagar. Eu queria entender o que que aquilo lá tava passando de mensagem pras pessoas, que às vezes pode passar uma coisa que você não quer passar. Mas aí que tá. A gente não pode perder isso. Mas aí dá merda. Parou tudo. Não, não, não. É autenticidade. Por que você postou? Porque você tava confiante naquela hora. O que que te tornou que você é? Ser espontâneo e postar o que você pensa e jogar sua criatividade. Agora você tá se barrando porque você tem número, você tem responsabilidade que são as pessoas. Você não pode ver elas como, né, vocês, né, e essa ligação aqui não pode ser barrada pelo medo. Eu acho que tem que ser natural. Postei sem camisa, postei. Não, peraí, o que que eu quis passar? Antes você não pensava nisso. Você só postaria. É que agora você tem o público. Não, mas no Facebook você não postava. Maurinho, não. Antigamente eu postava qualquer coisa. Aí quando eu vejo que eu tô me policiando demais, eu falo, peraí, tô perdendo a minha espontaneidade. Minha... É o que eu tenho de melhor. É isso, é espontâneo. Eu sempre fui meio podadão assim pra postar as coisas. Eu sempre fui meio de segurar. Mas eu acho que hoje em dia a gente se poda mais. Eu tô tentando de podar menos. O público faz a gente se podar. Tá, então você hoje em dia, você não se preocupa com o que as pessoas vão achar de você. Não. Eu tive isso quando eu parei meu daily, eu fiquei um ano sem postar daily e falei, quer saber? Vou voltar. E fui voltando aos poucos, aí, é porque é isso, é mostrar a sua vida. A nossa vida é muito, é íntima, né, a nossa vida. Pois é. O que você quer mostrar realmente pro... do outro lado, né? Ah, na real são duas vidas, né? Porque tem a vida offline e tem a vida online. Tipo assim, elas se complementam, na real. Porque são... elas se complementam. Sim. Tem a realidade de você no Instagram e tem a realidade de você na vida real. É a mesma pessoa, só que pontos de vista diferentes que você mostra. Exatamente. E é bizarro isso, mano. Exatamente. Tipo, Carlinhos Maia, quando eu gravei com ele aqui em casa, ele já chega gravando. Porque o reality dele no Instagram dele, nos stories dele, é a vida... é o dia inteiro dele. Né? Então, ele chegou aqui em casa, pá, já puxa o celular, já começa o... Tudo, tudo, tudo. O que eu fazia em 2014 na câmera, ele faz no stories. Então, pá, 15 segundos aqui, pum. A casa, peraí, antes de eu entrar na casa... Aí, pô... Olha, essa casa aqui é cheia de mato. Outra hora, pum. Próximo. Ó a mãe do Cris ali. Ó o gado do Cris. Entendeu? Nossa, mas o cara, ele tem que todo dia ter que fazer alguma coisa interessante. É muito difícil. É muito difícil. E aí, é aquilo, né? Mas é a bola de neve. Quanto mais o cara fica famoso, mais coisa interessante ele vai começar a fazer. Exatamente. Ele só não pode achar as coisas desinteressantes e parar de mostrar. Porque no meio que ele parar de mostrar, vai vir outro mostrando mais. Então, tem coisa que você, depois de um tempo que vira rotina, já fica desinteressante o negócio. Exato. Hoje o Carlinhos Maia posta tanto, que os stories dele já somem. Tipo, depois que você posta um número, os primeiros já somem. Antes de dar 24 horas, os primeiros stories dele já somem. Você para de ter acesso, você para de ter views ali e aí já vem outro cara com a métrica que tá postando todo dia que vai te comer ali. Entendeu? É aquilo. É aquilo. É uma loucura. É uma loucura. Porque nas redes sociais, você cria um personagem. E as coisas que o personagem faz, ela tem que se conversar, ela tem que fazer sentido. É como se fosse um personagem de cinema, entendeu? Ele faz essa escolha, ele faz essa foto, ele come essa comida, ele anda nesse carro, entendeu? Exato. Não é nem um personagem que a galera vai falar, ué, não são vocês. Não é um personagem, mas é um personagem, digo assim, né, que eu esqueci de eu ter. É tipo, cara, meu, tem que ser um Christian em 15 segundos aqui do stories. Tem que ser o Christian, entendeu? Peraí, é. Tipo, peraí, eu preciso falar um recado aqui em 15 segundos. Ó, gente, eu vou mostrar aqui, ó, é, acabou. Você continua sendo o Christian, mas você é um Christian que faz sentido no universo do Christian Figueiredo na internet. Exatamente, você não tem 10 minutos pra segurar uma audiência, você não tem 15 segundos de um stories, você tem um dia inteiro de 24 horas pra viver. Então, em momentos, você vai ser o Christian que tá no stories, em algum momento, você vai ser o Christian que... Que tá almoçando. Você vai comprar o presunto na padaria e... É, comprar o presunto. E tá almoçando e... Só que comprar o presunto na padaria não agrega pro personagem Christian Figueiredo do Instagram, entendeu? Exatamente. Mas é aquele cara que tá com as fotos com as roupas da hora, que tá junto com o Rafinha, que tá fazendo as músicas, entendeu? Isso não agrega no personagem online. E se eu quisesse trazer isso pra agregar, eu traria, né? Tipo, ah, vou assumir o meu dia-a-dia de verdade, mas é mais coisa pra mostrar. Mas eu acho que quebra a vibe, porque o cara tá lá no estúdio gravando uma música e de repente tá lá ali comprando um presunto, mas uma foto de salame. Você imagina o Cuevo comprando salame? Os migos. É, entendeu? Os migos na padaria comprando salame. Além da vida que a gente tem a construção de imagem. É, imagina o Cuevo, o Drake. O Drake comprando pão francês e salame. O Drake comeu um negócio lá, um pão... Você não imagina, mas porque a construção de imagem dele é diferente. Mas não compensa também. Não compensa. Eu não gosto. Ó, eu juro pra você que se eu visse, ia achar engraçado de primeira, o Drake comendo pão com presunto, mas depois ia falar, mano, que que é isso? Cadê ele com os carros dele? E a gente, por ser, eu trouxe um símbolo novo. A gente que fez nossa construção de imagem, né? A gente que se construiu desse jeito, a gente é o que a gente é. É porque você quer mostrar só a melhor versão. Exatamente. Então, tipo assim, eu gosto de viajar, mas eu também gosto de, sei lá, comprar presunto na padaria. Só que pra mim, eu acho que, pra minha construção de imagem, eu acho que mostrar um negócio de viagem é mais legal do que mostrar comprando presunto. Sim, sim. É porque naquela época você fala, puta que pariu! O YouTube não se censurava e você ia lá pros mais vistos. Então, e tinha que seguir essa vibe. Você colocou o pia na hora que eu falei, caralho! Não, não botei. Não? Deixa sempre mesmo. Você quer que ponha? Não, eu gosto sim. Você vai deixar 100? É, você que falou. Boa, mas aí conta que não vai pros mais vistos aí. Ah, mas esse aqui é a realidade crua. Gostei. Então, se você chegou nesse vídeo, é porque você não tá vendo o conteúdo dos mais vistos. Você tá buscando coisa que o YouTube não entendeu. Você tá buscando coisa fina, meu parça. Olha! Tá, então, aí a gente viveu em paralelo o YouTube durante todo esse tempo. Você fazendo as suas paradas, eu fazendo as minhas. Só que a gente tava meio que lado a lado o tempo todo. E aí a gente se conheceu pelo Júlio. Que foi quando? 2014. Eu já te conhecia, mano. Não, pessoalmente. Pessoalmente. É, mas foi tipo... Ah, não! Calma. No YouPix foi tipo assim, ó. Fala, brother. Beleza, brother. Ah, é? Nóis. Aí rolou esse Fala, brother. Aí depois, na segunda vez, foi quando a gente foi lá na fábrica de chocolate. Um negócio de chocolate lá. Que aí? Que o Júlio me levou pra ir, lembra? Tem até um takezinho, o momento que eu te conheço. Isso, como é que era? Fala... Fala... Beleza? Não lembro. É. Fala, maninho. Fala, maninho, beleza? Uma coisa assim, vem... Dane-se. E aí... Tá, a gente nem se conhecia direito. Você era brother do Júlio e eu era brother do Júlio também. E aí eu não sei o que aconteceu, cara. Que passou um tempo e aí eu fui gravar com você, acho que foi julho de 2015. Que a gente foi pra gravar a tag. Você sozinho. Eu sozinho, é. E isso, e aí eu lembro que na segunda vez que a gente gravou lá em casa, você falou assim, eu vou levar o TED. E aí a gente resolveu de fazer o especial de 3 milhões do seu canal, eu acho. Porque a gente fez uma música. A gente fez uma musiquinha lá e tal. Ah, é? Especial de 3 milhões. 3 milhões. Nossa senhora. E aí a gente fez essa musiquinha. E aí a gente continuou conversando um pouco mais. E resolvemos fazer o tweet dos famosos com a Gabi Lutai. Tweet dos famosos. Que você pegou os tweets e fez a parte do rap pra mim. Pra você ver que o Maurinho já era da música. É, não. Eu fiz a letra lá e aí a gente foi gravar. Isso. Gravamos lá no Raul com a Gabi. E nesse dia que a gente gravou com a Raul e a Gabi, a gente vazou dela e foi no Pizza Hut. E aí eu chamei o TED pra colar pra comer também no Pizza Hut. E aí ele já chegou. Por que eu sempre achava que o TED tava ficando e pegando todos os youtubers do planeta? Porque eu já conheci o TED, já chegou e falou assim. Ah, lembrei. E aí gente, olha esses peitinhos aqui. Aí eu falei, mano. Acabei de receber esse peito. Aí eu, olha aí. Aí eu namorando lá, dois anos, eu falei, cara, esse cara recebe peito todo dia, né? Eu não recebo peito, esse cara peito todo dia aqui. Eu falei, pô, ó. E aí ele colou no Pizza Hut, a gente comeu lá. E aí você conheceu o TED. Eu tinha conhecido o TED, acho que fazia uns três meses no máximo. Aí eu conheci ele lá. E aí depois você falou, ah, o TED, que você falou, ah, eu tô indo aí gravar. Você foi lá em casa gravar. Posso levar o TED? É o cara da Pizza Hut do peito. Isso. E aí você falou, ah, já grava duas pautas. Pronto. Aí você rendeu a pauta comigo e rendeu a pauta com ele. Exatamente. Só que separados. Lembrei, lembrei. Antes do dia da Pizza Hut, eu tinha conhecido o TED na Casa do Você Sabia. Ela tava com duas meninas. Aí eu falei, vai, esse cara é foda. Você tinha achado isso mesmo? Aí depois foi no Pizza Hut, aí depois eu conheci pessoalmente, aí a gente trocou uma ideia. Eu falei, pô, esse cara é foda. Aí eu fiquei com o cabelo roxo e aí a gente marcou de gravar o primeiro vídeo que a gente gravou junto. Isso. Que foi o que deu o 8 e 7 lá. Que aí começou lá o 8 e 7. Aí virou a trupe. Mas qual é que foi? Porque a gente tava só zoando o bagulho ali. Eu acho que a gente já contou isso em vídeo, mas eu lembro que a gente perguntou o horário pra você, eu falo alguma coisa do horário pra você e você puxou isso no vídeo do 8 e 7. E aí você deu uma rachada em off. A gente rachou demais. Mas em off, né? Nem era pra render nada. Nem era pra zoar. E aí toda hora que o Mauro falava o 8 e 7, eu ria demais. É verdade. Eu lembro que eu levava pro Fantástico isso. Eu tava gravando o Fantástico. Fazia os dele, né? O diretor do Fantástico não entendia nada. Eu falava, ó, 8 e 7. Aí eu rachava e o diretor do Fantástico, nossa. Então, aí começou esse bagulho de trupe. Que, na real, eu acho que a gente era bem mais molecão dois anos atrás, né? Nossa, se for falar de molecagem, eu acho que em um ano eu fui o moleque da internet. Então, a gente era muito molecão mesmo, mesmo, mesmo naquela época. Fora e nas câmeras também, né? Acho que a gente já foi um ano de loucuras. 2016, já. 2016. 2017, mais ou menos. 2017, mais ou menos. Mais tranquilo. Focado no conteúdo. Na época que a gente começou a fazer os vídeos, você sentia que tava dando certo? Tipo, tá indo da hora? Vamos fazer mais? Cara, eu acho que eu nunca senti que tava da hora. Por isso que eu falei, eu preciso postar mais. Então, eu nunca senti... Porque nunca tem o pronto, é isso, fim, nunca mais vou postar, já fiz tudo que tinha. Tem que postar mais e nunca tá da hora e nunca vai tá bom o suficiente. E acho que é essa sede que faz a gente querer postar. Sabe o que eu lembro? Eu lembro que na época a gente terminava de gravar os vídeos, na hora que a gente terminava de gravar, eu ia embora junto com o Ted e ele ficava assim, ó. Ah não, Mauro, o Cris vai postar aquele negócio lá que eu falei não sei de quem, da menina lá. Puta, vai me queimar e tal. A gente saía do drama só noiado. Noiado, mas era o ano da queimação, de falar de crush. Quem que é a menina que o Mauro da internet tá gostando, a menina que o Ted tá gostando. Quem tá pegando quem. Quem tá pegando quem, porque virou... Era as nossas fofocas de verdade. Era fofocona. Jogadas. Era tipo assim, ó, o Ted tá pegando sei lá quem e joga. Pum. E ver o que dá. Não, e aí falava da vida sexual dos caras na cara do... Não sei quem mandou e fez aquilo lá daquele jeito. Fala, olha, o que esses caras tão falando, mano. É porque a gente começou realmente a assumir coisas do nosso pessoal pros vídeos. E eram verdades, e verdades engraçadas. Por isso que era tão da hora fazer aquilo. Era da hora, e era de verdade mesmo, porque a gente saía do negócio drenado. Total. A gente apertava o botão desligar lá e fazia assim, ó. A gente tava assim, ó. Mano, não acredito que a gente falara esse tipo de coisa, cara. Vou falar pro editor cortar isso aí, mano. Aí o editor dava uma limada, mas mesmo assim, mano. Era só podreiro o negócio. Sim, sim. Ah, sem filtro. Mas a gente não tem filtro até hoje. É que a gente já expôs tudo. Ah, porque, sei lá, pegou mesmo. Mauro gostava da Lacardoso. Gostava. Aí pegou não sei quem. Aí tá pegando agora não sei quem. É, a gente fala... E qual que é a graça disso também? Nenhuma. É porque a gente colocava o Pi. E a galera ficava curiosa. Tá, nossa. Aí depois que revelou os nomes, acabou toda a graça. E aí, acabou o capítulo. Ah, taquei, 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 taquei. Mas era esse negócio das crushes na época, eu achava engraçado, na real. Só que eu ficava com medinho. Eu ficava com medo do que o pessoal ia falar. Eu ficava com medo, daí elas virem até e falavam assim, tá achando o que, sei lá o que. É, não, a gente sempre achava que o pessoal ia cobrar, mas elas não cobravam. É, eu lembro que o Ted até falou uma coisa da Kefra num vídeo, ela ia ficar puta. Aí ela fez os stories, aí propagou o vídeo pra caramba. Falei, nossa. Aí, Ted, ficou com medo. O Ted sempre tava com medo. Não, não, foi, errou, ferrou. Mas era, mas eu também ficava nessa noia do medo. Mas era a nossa vida que a gente tava expondo ali. Por isso que era tão natural. Porque tinha a veracidade. Os caras tão curtindo a mina mesmo e talvez tenham ficado com ela ou não. E aí tem um pi, aí é isso. Passou a fase. Porque agora no final ninguém ficou com a crush de ninguém. O Ted não ficou com a crush dele, você não ficou com a minha. Ninguém ficou com a de ninguém. Tá, você quer limpar a barra. É, no final eu limpei a barra. Tudo bem, depois de dois anos você quer limpar a barra. Três anos depois eu tô limpando a minha barra. Eu não expus nada e limpei a barra. É tudo mentira. É isso que você quer dizer? Não, não, não tô falando isso. Tô falando isso. Tá bom. É que você impressiona assim e eu não limpei. Não, é. Ah, tá bom. Tá, e depois de ter sido molecaço. Molecaço. É, porque depois de 2016 pra cá eu sinto que na verdade foi uma época de evolução assim, mano. Eu acho que não é nem molecaço, são as fases de amadurecimento, né? É porque como a gente postava na internet, a gente achava que tava sendo um pouco molecaço. Mas os caras da idade fazem esse tipo de coisa também. É lógico, mas a gente nunca se culpou por nada. Não, não mesmo, não mesmo. A gente só se policiava, tipo, será que a gente falou muita merda? Não, peraí. Ok, é a gente. É, não. A gente nunca achou que tava fazendo besteira assim. Exato. Mas é que olhando agora, e eu assisti uns vídeos recentes da gente, a gente era muito besteiro. Muito, muito, mas aí que tá, foi a fase, são fases. São fases, então eu acho que foi uma fase bem de aprender assim, bastante coisa, tá ligado? Foi bem legal mesmo, e aí depois passou todo esse negócio aí, e agora eu sinto que, sei lá, talvez a gente tenha ficado um pouco mais calmo, você sente isso? Eu achei que você ia falar, não, ficou um pouco mais velho. É, não, é que eu falei calmo, mas é reflexo do... Mas o que que é calmo? Ah, não sei, acho que você tá um pouco mais calmo. O dia a dia? Um lifestyle mais frenético, Juvena. Não sei, é que meu lifestyle agora tá virando, ele continua o lifestyle frenético, Juvena, porém namorando, só que agora familiar, e tendo que fazer coisas familiares, ultrassom. Então, já tá caminhando pra um negócio bem mais duradoura. Ultrassom morfológico, aí tá faltando vitamina D, sei lá o que, aí tem que fazer, porque o corpo da mulher muda, que sei lá o que. Não, então, mas você... E ele tem que lidar numa relação... Você, quanto você tem? Eu tenho 24. Tá, eu tenho 22. Eu tenho 24. Eu tenho 22. 22. Eu tenho 22. Você tem 24. E é isso. Tô brincando. Não, você tem 24. E agora você já tá caminhando pra essa vibe de, pô, sei lá, formar uma família. Formar uma família? É, virou uma família já. Por isso que eu digo que o lifestyle Juvena de descobrir as coisas, de meter o louco... Ah, sim, exatamente, exatamente. Não tem mais metenção de louco hoje? Exatamente. Não tem nada de metenção de louco hoje? Ah, tem a curtição natural, mas sem a metenção de aqui que é meter o louco também. Ah, parceiro, aí você me confia, que eu tô só querendo dizer aqui. Aí o vídeo vai sair do ar. Não, mas assim, você... Não, eu vou falar, eu não mudei nada na minha rotina. A única coisa é, ó... Mudou também, mas tem uma mulher e um filho agora. Tá, então você vai ser pai agora. Vou ser pai agora, mas o meu dia-a-dia é uma... Foi mudando. Então, você tem 24 anos agora e você vai ser pai. Ele não faz a pergunta e eu vou falando em cima e eu não sei o que ele quer saber. Não, é que eu tô desenvolvendo também junto com você. Mas tipo, mano, você vai ser pai. Você já caiu essa ficha mesmo, não, né? Tá caindo, tá caindo. Mas eu acho que cai mesmo, acho que pro pai, né? A mãe tá lá sentindo todo dia, né? Mas o pai é quando nasce. Que é... Peraí, agora eu sou pai. Agora tá aqui, ó. Mas quando você soube, qual é que foi? Tipo, me explica, me explica. Como é que é o negócio? Cara, é doido. É doido. É um chip, né, que muda. Porque agora é prover para... Para outro, né? Viver para outro. E viver pra que ele seja feliz também. Essa outra pessoa que quer ser o filho, né? Não sei, é uma extensão de você. É, porque parece que a sua vida... É você, mano, né? Tem parte de você ali, né? Não, com certeza. É, uma loucura. Parece que, não sei se é isso, mas parece que a sua vida dá uma alongada, assim, na perspectiva. Alonga. Tipo, você vê lá na frente, mas você não vê mais você com 40 anos. Você já imagina o seu filho com 15 anos ali. Você fica com mais sede de fazer as coisas. E de estar presente com o seu filho ali nas próximas coisas que forem acontecer. Porque são coisas que você viveu. Caramba, eu queria meu pai na minha formatura, no primeiro dia de escola, que sei lá o que. Então, tipo assim, você pensar, daqui pra frente não tem muito mais nada pra mim. Mas tem uma coisa longa lá na frente que eu vou ter que... Não, e juntos, não. Tem coisas pra mim, coisas que eu vou colher junto com o meu filho. Coisas que ele vai colher sozinho, mas que eu vou precisar ensinar ele pra ele colher sozinho. E essa é a brisa boa. É, porque agora você administra a sua vida, a de uma família e a do seu filho. Que é uma outra vida que depende 100% de você. E você tava pensando em fazer isso agora? Na sua cabeça? Na sua cabeça, quando é que você acha que ia rolar isso? Tipo, ah... Não, eu sempre falava, vou ter filho com 28, 29, 30. Aí você achava que você ia estar mais sossegadão. É, exato. E aí... E aí ia ser o momento, mas... Agora, 24 anos, é a idade. Não é a idade, não vou bater o martelo com a idade. Eu acho que é a hora... Não, é a idade que veio. É, é a idade que veio agora. É a hora que tiver que vir. Mas você mudou alguma coisa? Tipo, o que mudou na real? Nada. Aí que tá. Engraçado todo mundo falando, o que mudou? Parabéns. Você vai nos lugares agora, é... Parabéns, hein? Parabéns. Foi, cara, aniversário? Ah, não sei, porque a gente... É engraçado. Fora a gente olha e fala, putz, o cara vai ser... É engraçado. Mas eu acho que só vai cair a ficha e ir pra azul também quando nascer. Que aí, pô... Agora a gente é pai, mãe. E é isso. Vai estar aqui a vidinha. E agora você vai se dedicar... Mas, por enquanto, não mudou nada. É, mais você tem que ir lá no... Obstetra, uma vez por mês, uma a cada quinze. Aí faz o morfológico, aí faz o ultrassom. Aí tem um monte de coisa que faz... Mas aí acabou. Aí voltou, é a barriga que cresce. Fique de resto. E comer por dois. E eu como por dois também. Aí eu vou ficando gordo junto. Ai, minha... Eu tô muito ansioso. Eu tô muito ansioso. Por isso que falam grávidos. Pessoal é grávidos. O pai e o mãe. Porque você vai comendo de tabela, né? Ah, você acaba acompanhando a rojada da mãe. Então, eu tô muito ansioso pra ver isso aí, na real. Como é que vai ser? Você vai vir de pertinho, meu chapa. Cara, eu vou ver de perto. Na verdade, você é o primeiro amigo, assim, meu, de perto que tá tendo filho. Você vai vir muito de perto. E tá... Pra mim, tipo... De tabela tá sendo meio... É... Diferente, assim. Assustador. Porque eu penso que, assim... O tempo tá passando mesmo. E... E as pessoas do meu redor também tão... Começa aquela palpitação. É, dá uma ansiedade mesmo. Porque o tempo tá passando. E as pessoas do meu lado também estão fazendo as coisas delas, entendeu? E aí, tipo assim... A gente se encontrou, a gente se conheceu numa fase que a gente tava na mesma vibe. Tinha rotina parecida e tal. Por isso que, entre aspas, funcionou. A gente fazia essas coisas parecidas. Tinha os horários parecidos e tal. E aí, você tá entrando numa rotina... Você tá seguindo... Tipo, você tá seguindo pra cá. Pra sua vida, com o seu filho e tal. E eu tô seguindo pra cá, com a minha vida e tal. Mas a gente continua em paralelo. A gente continua fazendo a mesma coisa. E a gente tá assim, ó. Exato. E aí, vai cruzar quando você entrar num modo família. Pode ser. Então, pode ser que cruze pra cá. Ou pode ser que eu cruze pra cá. O que que pode acontecer, entendeu? Nos próximos capítulos. É, essa é a loucura. Por isso que eu fico... Porque parece que é um vídeo conclusivo dos nossos primeiros 24 anos de vida. Quer dizer, primeiros 8 anos de YouTube. Aí, daqui a 8 anos a gente vem com outra conclusão. Porque parece que a gente tá concluindo um ciclo, né? Começamos jovenzindo... Pô, a Cris vai ser pai. Pois é, tudo muda. Agora vem o ciclo de 8 agora. De 8 anos... Mas não é só o Cris vai ser pai que muda as coisas. É a idade e a cabeça que muda as coisas, entendeu? A rotina, as coisas que você escolhe fazer com a idade que você tem. E aí, você vai fazer um tipo de coisa e eu vou fazer outro tipo de coisa. Mas a gente vai continuar fazendo coisas parecidas. Agora, pode ser que daqui a 10 anos a gente vá fazer uma produtora de filme e a gente comece a trampar junto igual. Que brisa, hein? Entendeu? Gosto. E aí, o Ted vai pra Ribeirão Preto, abre um estacionamento lá e a gente nunca mais vê ele. Pode ser que seja isso, né? Com a namorada lá dele. Pode ser. Pode ser tudo. Pode acontecer, parça. Caralho, parça, esse vídeo terminou comigo pensando. Não, não, tô querendo dizer que é assim que funciona a vida, na verdade. Por isso que tem uns amigos que falam, ah, não vejo há 30 anos. Porque o cara vai fazer uma parada, aí o outro vai fazer outra parada. Aí, aconteceu. A verdade é a seguinte. O tempo passa mesmo. E a gente não acredita que ele passa. A gente duvida que ele passa. E quando você vê se já tá com filho, com filha, com esposa. Então, porque quando você é pequeno, Aí você vê os seus pais falando, Ô, mano, faz um amigo meu aqui que eu não vejo há 30 anos. Você fala, mas isso não existe. Existe. Não existe. Ah, o meu tio tá fazendo 80 anos. Eu falo, 80? Nunca vou fazer 80 anos. Imagina que há 30 anos você fala, Pô, vou ver meu amigo de Ribeirão. Faz 30 anos que eu não vejo ele. Ele fazia os videozinhos comigo lá. É o Ted. Imagina. É doidinho. E aí eu via isso acontecer na minha frente. Eu falava, mano, isso não existe. Eu não vou ser velho. Pra mim tá acontecendo agora. Essas primeiras percepções. Você tá sendo velho agora. Essa é a minha primeira percepção. Que meu pai falou, olha lá. Vai ser pai, hein. Eu falei, putz. Meu pai falando que eu vou ser pai. O tempo passa mesmo. Brisa. É, meus amigos. A conclusão é a seguinte. O tempo passa mesmo. Aproveite cada segundo. Aproveita. Porque eu penso isso todo dia. Você tem que viver... As experiências que a gente vive, elas só acontecem uma vez na vida. Uma. Uma vez só. Nunca vai acontecer a mesma experiência no mesmo contexto. Eu posso comer pizza com você hoje. Posso comer pizza com você na sexta. Posso comer pizza com você mês que vem. Mas nunca vai ser o mesmo contexto. Nunca vai ser o mesmo pensamento. Então só acontece uma vez. E aí a gente aprende lições na vida, mas a gente nunca vai botar elas em prática. Porque a situação que vai aparecer daqui a 10 anos pode ser parecida, mas vai ser outra coisa diferente. Nunca vai ser a mesma lição. Nunca vai ser o mesmo aprendizado, entendeu? Nunca nada vai ser igual. Por isso que a gente tem que viver a vida tudo de uma vez assim. O presente agora. Porque nunca mais vai viver isso de novo. E a gente tem que nem olhar pro futuro. Acho que é viver o presente intensamente. Mas sem abusar. Você fala intensamente. O cara, pô, tem que aproveitar tudo hoje. Aí ferrou. Não, viver intensamente é você curtir o que tá acontecendo agora. Tipo, eu bati o carro agora. Tem que entender que isso é uma coisa que vai acontecer. Uma vez só. Tem que aprender alguma coisa com isso aqui. Beleza. Ou eu tô saindo com alguém aqui agora. Pô, deixa eu curtir aqui. Porque eu sei que daqui a um ano talvez não esteja saindo mais com as pessoas. Exatamente. E vou ficar com saudade e tal. Sei lá. Exato. Acho que curte cada momento. Acho que a gente se prende às vezes ao futuro e fica ansioso. Tipo, caramba, eu tô curtindo essa mina. Não, é peraí. Daqui um mês ela vai estar apegada. Daqui dois eu vou precisar pedir ela em namoro. Daqui quatro, se eu não pedir em namoro ela vai estar com outro cara. E aí no primeiro encontro você já joga aquela ansiedade. Joga toda a ansiedade no negócio. Então eu acho que é aquilo. É viver cada momento do seu presente como se fosse o último realmente. É um clichê, mas é isso. Sabe o que eu pensei? E acho que de momentos vieram as minhas coisas mais fodas. Criar o meu canal veio de um momento que eu falei puta, vou criar o canal. Fui lá e fiz. O bebê veio de momentos que a gente praticou e o bebê não veio, né? Mas foram de momentos bons que a gente não olhou pro futuro. A gente só curtiu muito o momento. Sabe o que eu pensei? Uma forma de analisar as coisas melhor e não ficar ansioso com as coisas. Você vê o presente como se ele fosse o passado e você estivesse contando ele pro seu sobrinho. Vamos supor que eu vou fazer uma grande mudança na minha vida agora e tô morrendo de ansiedade. Mas eu vou lá e faço. E daqui 20 anos eu vou contar pro meu sobrinho ou pro meu filho e isso não vai ter o peso que eu tô sentindo agora. Tipo, eu tô com muito medo agora e tal. Tô super ansioso e tal. Tô com diarreia, por exemplo. E aí na época quando eu for contar eu falo mano, quando eu tinha 22 eu fiz uma mudança só na minha vida e tal. Fiquei mó nervoso e tal. Foi mó legal. Aí você vê como se fosse o passado, entendeu? Pra você não botar tanto peso. Caralho. Então tipo, sei lá você começa a namorar alguém por exemplo, vai, sei lá. E aí você já visualiza como se fosse uma ex. Tipo, daqui 20 anos você fala essa aqui era a minha ex e aí eu fazia isso aqui com ela a gente saia pra fazer tal coisa. Nossa, mas que loucura. Você cria a história eu gostei de forma que você seja interessante pra você contar no futuro. Gosto. Então você vive o melhor do melhor agora pra no futuro ela ser uma história legal pra você contar porque no futuro não vai ter o mesmo peso que você tem agora porque não é grande coisa as coisas. Então como a gente ficava morrendo de medo quando terminavam os vídeos lá na época a gente olha agora e fala mano, nem era tudo aquilo que a gente achava que era sabe? Foi só um negocinho bobo. Sim. Só falou um negocinho no vídeo ninguém brigou com a gente é a importância que você dá pras coisas é o peso que você coloca em cima de cada coisa da sua vida. E depois vai virar tudo passado vai virar tudo história tá ligado? Eu acho que o resumo do que você falou é o peso e a importância que você coloca em cima de cada coisa da sua vida. É, às vezes a gente bota muito peso nas coisas mas depois isso vai virar história só. É isso. É isso aí, meu chapa. Foi um prazer estar aqui de cara limpa. Gostou? Gostei. Bom, pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu nunca conversei com o Cris dessa maneira em vídeo a gente sempre tentar mostrar o nosso melhor é ou o nosso pior ou o nosso pior que eles não vão saber mas é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo o Cris vai ser pai agora então acompanha os vídeos dele deixa o like aí nessa aventura de ser pai vou voltar com os meus daily vlogs isso é uma promessa porque o que eu falei pra vocês é um novo capítulo que eu quero mostrar que eu tenho tesão em mostrar então é, agora nesse capítulo aí eu não vou ser mais o amigo do Cris vou ser o tio o tio do Gael olha, o que eu vou fazer com o Gael? É o tio do Gael bom, o episódio de hoje o Maurinho vai passear com o Gael oi, oi, oi oi oi, oi